Nossa, dessa vez eu tô gravando aqui mais um react, nossa cara Ah, eu esqueci de falar Mas eu só estou gravando reacts em momentos em que eu consigo, sabe? Por exemplo, em momentos que eu consigo, ou por exemplo, tipo, final de semana Aí eu consigo, tipo, gravar reacts Por exemplo, se fosse no meio da semana Ou às vezes eu não consigo postar vídeo Ou às vezes eu posso fazer geralmente uma ou duas gameplays, no mínimo Mas geralmente eu publico mais, tipo, na sexta, se não tiver nada Ou se tiver alguma coisa, tipo, às vezes eu publico uns quatro vídeos, sabe? De gameplay, sabe? Mas é mais, tipo, sexta Por exemplo, sexta eu vou conseguir mais o período de julho Aí eu vou conseguir, tipo, vou publicar um react Será que você me tem? React ou algum, ou conteúdo variado Mas enfim Pera aí Vamos deixar assim E vamos lá Mas antes Meu Deus É um meme em cima de outro meme Estamos reagindo ao meme de TF2 É isso aí O famoso Team Fortress 2 Um jogo que está sendo totalmente dominado pelos bots É isso aí Infelizmente está realmente ocorrendo isso Resumindo Hashtag Save TF2 Então Só tem uma coisa a dizer Quem gosta de TF2 Diga eu Quem gosta de TF2 Diga Diga eu nos comentários Quem gosta de TF2 Diga Hashtag Save TF2 Eu digo, tá? Hashtag Save TF2 É sério Bom Sem mais delongas Vamos lá Tem um easter egg aí nesse meme Isso daqui Candace Isso está meio Suce Muito suspeito Isso é um meme em cima de outro meme Vamos lá Teve duplo sentido Quem é isso? Você? O que? Tá Esse é um Esse é um meme Do Gage Impact Com o TF2 Coitado dela Que foi Né Que morreu pelo Stick Bomb Do Demon Man Peraí o som está alto Deixa eu abaixar um pouquinho Meu Deus Que bom Tem um meme Eu tenho O Rubi O Rubi Feles Nossa Isso foi boa Vamos ver Tá 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 Olha Tá Ok Ok E eu pensei que eu posso usar ele para o Hava Update E nós fizemos essa camada com a Bonfire E é só não a camada, existem diferentes roupas, vestidos, vestidos, etc. Tem opções colorais também É a camada, galera, o que você quiser Se você quiser ver o Hava Update, se você quiser me ajudar, eu acho que é uma ótima oportunidade, galera Então, vamos voltar ao Memes Honestamente, cara, não há ponto em desguiçando nisso, porque, tipo, quando você vai abaixo, ninguém vai fazer o Hava Update Ah, às vezes você vê Pera, pera, pera Dei um momento de shotgun Meu Deus, uma raridade ocorreu Meu Deus Tá bom Um Hello, Saul Goodman From Peter von Saul Hello, Spy From Team Fortress 2 Ou F2 Nossa, o cara tentou fazer uma referência de uma referência Acho que é assim Eu não sou muito, tipo, não sou muito especialista em entender memes Mas, enfim Beleza O cara tentou fazer um meme de um meme Tá Meu Deus Ah Ah A Vai ter feito uma referência Nossas, é fato Eu acho Tá na hora de valorizar o que a gente tem de melhor Tá na hora de valorizar o que a gente tem de melhor Tá na hora de valorizar o que a gente tem de melhor Mano, o momento certo aqui Comorado, importada do Brasil Tá, o comercial aqui Tá, o comercial aqui Meu Deus Meu Deus! O que? Meu Deus! Esse já foi. Já foi de base. Meu Deus, o que que eu estou fazendo? O Rundamizer? Eu quero dizer nada, mas nada pode arruinar um dia maravilhoso assim. Que botas, velho. Ai, sacanade, tio. Mano. Safe... Safe, TF2. E... Eu estou tocando uma música do Smash Bros Ultimate. Que da hora, tio. Fazer se eu pretendo jogar Super Smash Bros Ultimate. Falando nisso. Eu acho que eu já vi esse... Eu acho que eu já vi esse... Cheatposts, velho. Já vi esse Cheatposts. Fãs de TF2... Quando seu pai desaparece. Referência desse pai. Ave Maria, que errado. Quando os pais... Os pais dele... Eu acho que é assim. Entendi. Entendi. Eu acho. Tá bom. Tá bom. Eu vou te assinar. Eu vou te ensinar. O que é isso? Eu tô vendo, tio. O que é isso? O que que é isso? O que é isso? O que é isso, tenho? O que é isso? Que que, mano? o seu primeiro item na memco.store, por 50 dólares, cara, muitos youtubers tão meio que fazendo merchan do memco.store, acho que é assim, merchan, mas os caras tão fazendo mais patrocínio com essa empresa, memco.store, se eu não me engano, um youtuber que se chama professor, eu chamo de professor, mas ele é all yeah games, mas eu chamo de professor, algumas pessoas também chamam de prof, professor, porque ele é professor, ele realmente é professor, ele realmente dá aula, digamos assim, dá aula de redação, vou dar só isso de informação, mas, mas ele faz um patrocínio no memco.store, ele é youtuber de TF2, se inscreva, lá, rapaziada, aquele canal é canal bom, canal de qualidade, canal mil de ideias, e eu sou inscrito lá, esse sou eu, esse sou eu tio, Nossa tio, eu já vi esse, esse, essa animação SFM, beleza, MVM, vamos ver no que vai dar, tá bom, 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 tá, Gabriel. Eu vou, tá bom, tá bom, tá bom, vai ver no paine com uma coisa com uma pessoa com uma pessoa, solta com uma pessoa, e então ele 過 a outra pessoa com uma pessoa. Não está bom, tá bom, está aprescendo ali sobre de É, faria sentido. Por que os pais não fizeram isso na animação? Nossa, que pesado, tio. Não... Isso não... Não... Tá bom... O que vai dar? Ah, o cara vai... Meu Deus... Momento certo. Deu uma trovoada aqui, velho. Momento certo. Indo por cima. É... Bom, pelo que eu entendi, o Demoman, tipo... E aí... Queria, tipo, jogar o Stick Bomb Dos dois... Dos dois caras lá, dos dois caras adversários. Aí o cara tentou, tipo... Jogar, tipo... É... A bomba no ar. E ele conseguiu fazer, digamos assim... Ah, esqueci o nome. Mas, cara, essa é uma mitada no TF2. É uma mitada. Sabe? Cara... Mas eu pensava que o cara ia camperar naquela área. Eu já fiz isso. Mas quem não sabe, eu já fiz isso. Como o Demoman. Eu fiquei lá camperando, colocando diversos Stick Bombida lá. Já fiz lá no portão, também, lá do Turbine. Já fazia isso direto. Tá bom. Ah, entendi. Eu... Eu... Eu quando a garra... Não... Eu... Você quando a garra... Quando a garra me vê... Quando a garra me vê... Quando eu, tipo... Quando eu, tipo, não... Não! Eu... 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 Estou... É bom, né? Ficou dando o portard. Tá mais. Hum! Ah, já vi esse meme. Eu acho. Tô suando, eu não vi esse meme. Mas... Mas eu lembro de ter visto esse meme, tipo, de algum lugar, velho. Eu acho. Nossa, e o Chinese Heavy, eu acho que eu entendi o meme. Aquele meme do tom chinês. Jogadores de scout, quando o vizinho fala bom dia pra eles, eles estão sendo amigáveis. Nossa, eu entendi, velho. Eu lembro de ter visto esse episódio do Sonic X. Eu vou assumir que eu rachei o bico no momento, sei lá. Não devido ao sentido malicioso, pelo amor de Deus. E sim porque, tipo, digamos assim, o humor, sabe? Porque, tipo, eu vou dar um espolho. Se quiserem, pulem essa parte. Mas, enfim. 3, 2, 1. Sonic lá e os amigos, pelo que eu me lembro, estavam... Às vezes pode ser falso espolho. Sonic e os amigos lá estavam, sei lá, estavam lá, tipo, chegando até lá o Robotnik. Só pra, acho que dar uma surra. Acho que é assim, pelo que eu me lembro. E aí o Eggman ia comer somente uma banana. Pô, coitado do cara, puxa. Coitado do Eggman. Né? Aí eu... Eu não entendi a referência. O pior é que... Eu utilizo a banana, no caso do negócio do Heavy, sabe? Do... No bom sentido. Tipo, jogando, sabe? Quando... Quando você joga de Heavy, sabe? Aí eu utilizo. Aí acabou, tipo... Aí acabou comendo lá a banana pra ganhar mais HP. Mas enfim, vamos lá. Agora você provou. Primeiro, pegue uma jar. Tá. Jar HP. Patrick, você é uma pessoa? Sim. Oh, não. Eu espero que esse wizard escuro não tenha comparação a minha carta. Tá bom. Hum, encerrou. Tá bom, parece que o Heavy like de pose. Eu sei que é o nosso trabalho de ajudar esse cara em tudo, mas eu acho que esse cara é uma causa perdida. Ele é... Eu vou te ajudar, sabe. Precisa o teleporter aqui! Hum. Nossa, que errado. Tá bom, The Bom Man. Nossa, parece que é mais The Bom Man aí no T2Bs. Minis. Ai. Tá bom. massacena. Ai. Ei. Ai. Ai. Que bonitos cabelos! Você conseguiu... Esse cabelos no restaurante liberal! Alerta! O inimigo já tomou nossa inteligência. Nesse momento de vários personagens vir... Chegar e partir pra cima de você... Já ocorreu comigo! É sério! Realmente ocorreu comigo! Tipo... É... Eu fui capturando intel e não tinha ninguém! Aí no momento que eu acabei pegando intel... O jogo próprio avisou... Vários soldiers com medics... Depois... Cara, o time inteiro... Partiu pra cima de mim, velho! O time inteiro, velho! Aí quando eu... Aí quando... Quando conseguiram recuperar intel... Que acabaram me matando... Eles acabaram vazando! Cada um foi pro seu canto! Cara, isso... Isso ocorre direto no... Capture the flag! Capture a intel! No... No jogo, velho! Eu vou pular essa parte! Não, não, não! Vou pular essa parte! Essa parte é bem... Vamos assim... É bem... Sem palavras! Sem palavras! Sem palavras! Tá! Aí! Eu não terminei nada! Tá bom, médico! Tá bom, médico! Tá bom, médico! Tá bom? Então... Então... Agora... O que eu preciso... É para você... Descobrir... Descobrir... Minha assa! Eita! Entendi a revolta! Tá, conseguiu uma kill! Nossa! Que raiva! Já correu comigo, velho! Que raiva! Oh, yeah! Konga times! Gostei demais! Oh, my God! Gostei demais! Ah, já escutei... Mano, que música boa, velho! Já escutei essa música de algum lugar, velho! É do Ep0, né? É do Ep0, né? Escorreu! Eu só paguei direto! Eu conheço esse youtuber! Eu já assisti esse youtuber! Eu já assisti esse youtuber! Hum? Nossa! Eu tentei fazer isso! Eu senti fracassado na época! Parece que eu não jogo em Hightower! É do Ep0, né? Ah, entendi, velho! A vingança... É plena dessa vez! Só que não! Como Seu Madruga... Seu Madruga... Reverso... Fala... Me lembra? Me lembra? Me lembra? Sim, você faz! Vamos lá, cara, velho! Você e eu! Vamos fazer isso! Tá bom. Tá bom? Hum... Você é f***a f***a f***a! Você sempre pode ser f***. Você pode parecer melhor. Há uma espada está caindo aqui! Come on, galera! Glacevia! Ei, garota! É uma espada! Ele morreu! Esse seria um... Esse seria um bom ultimário no TF2. Tipo... Esse serviria... Cara... Um bom melhor para o personagem do TF3, do TF3. Seria um perfil perfeito do TF3. Ei, olhe em mim! Olhe em mim! Olhe em mim! Olhe em mim! Ai, ai! Ah, caiu! Tadinho, cachorro! Tadinho! Ah, do YouTube... Só f***a, gente. Anime... Não me faz chorar. Eu mudei minha mente. Tô louco, tio. Tadinho! Tadinho. Nossa, eu entendi. Eu acho. Peraí... Nossa, é verdade, pô. Verdade. Tá bom Deixa eu ver, deixa eu ler Porque se eu Eu tô lendo, tipo, em leitura silenciosa Porque eu não sei se eu vou falar alguma coisa errada Porque Essa galera, né Beleza Cara, só talvez um Spy, velho O que é o tema do Spy, obviamente Tá bom Meu Deus Meu Deus, o Spy Seria a Sony X3 em Spy Não, eu tô sendo X3 em Notas Beleza Mano, o que que eu tô ouvindo, velho Vai, Luiz Tô querendo um leitura silenciosa Tá claro Tá bom Bom É só isso por hoje, então Bate palma, tá Bom, se vocês gostaram do vídeo Dá um like aqui embaixo Então, falou Fui, que agora eu vou comer pizza